Olá, muito boa tarde pra você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre um tema muito pedido nas nossas redes sociais. Incontinência urinária. E quem tira as nossas dúvidas é o médico urologista, doutor Danilo Galante Moreno. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, pra você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje pra falar sobre um tema que gera tantas dúvidas, que afasta tantas pessoas do convívio social, que é a incontinência urinária. E olha que eu tenho recebido várias mensagens de pessoas que sofrem com o problema e nem os familiares ficam sabendo por um medo ou uma vergonha, né, de buscar o especialista e de traçar um tratamento aí em busca da melhoria na qualidade de vida, né, que eu acho que é o que todo mundo quer. Falei que é um problema que afasta as pessoas do convívio social. O doutor vai explicar pra gente hoje como é isso, né, então por que as pessoas se sentem tão envergonhadas aí quando tem a incontinência urinária. A gente vai entender tudo isso. A gente, ó, atinge homens e mulheres também. A gente vai aprender tudo aqui no Consulta ao Doutor de hoje. Você sabe que pode participar do nosso bate-papo a partir de agora, pelo 0-11-3337-5886. 3-3-3-7-5-8-8-6. Participe, eu tô esperando a tua ligação. Também pelo facebook.com.br. Consulta ao Doutor. Todos os dias a gente coloca qual o tema do programa por lá. Comente fazendo a sua pergunta. Escreva na linha do tempo sempre que você tiver uma pergunta, mas se você não quer ser identificado, não tem problema. Mande a mensagem particular e nessa mensagem me avisa que você não quer ter a sua identidade revelada, que não tem problema. A gente vai esclarecer a sua dúvida da mesma forma por aqui. Hoje eu tenho o prazer de receber no nosso estúdio o Doutor Danilo Galante Moreno, que é médico urologista. Doutor, um prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigado. Obrigado, Denise. É um prazer estar aqui. E ajudando vocês, ajudando o pessoal com as dúvidas que eles tiverem e que eu puder ajudar. Eu comecei o programa falando que a incontinência urinária afasta algumas pessoas do convívio social. E eu falo isso também muito baseado nas mensagens que eu recebo aqui de pessoas que querem que eu aborde esse assunto aqui, então querem ver o tema no consulta ao doutor. A gente fala bastante sobre incontinência urinária, tamanha a procura por esse tema. Queria que você começasse então explicando pra gente o que significa incontinência urinária, doutor. Incontinência urinária, então, é um termo que é dado pra perda de urina. O paciente perde urina de forma involuntária. Ele quer segurar a urina, ele quer se manter sem esvaziar a bexiga, só que ele perde, ele goteja sem que ele queira. E essa perda urinária faz com que ele molhe a roupa, faz com que ele acabe saindo do lugar dele por essa perda urinária. Por isso que gera essa vergonha, então, de de repente ter a roupa molhada, de urinar em público, porque não é da vontade da pessoa. Há um escape aí, isso, né? Exatamente. O paciente, ele perde a urina sem ele perceber. Ele molha a roupa, ele acaba cheirando urina, muitas vezes. Chega no final do dia, ele tá com a roupa ensopada. Isso faz com que ele não consiga sair de casa, muitas vezes, ou ir numa festa, ou ir na casa de alguém, porque ele sente que ele vai passar vergonha. Muitas vezes pegar um ônibus, entrar num avião, qualquer dessas situações, o paciente perde, porque normalmente quem perde, perde todos os dias, e direto, de forma frequente. É muito comum a incontinência urinária, doutor? É. É mais comum do que a gente imagina, porque a maioria dos pacientes, infelizmente, não procura ajuda. Talvez um pouco por vergonha, talvez porque não sabe que isso é um problema comum. A gente sabe que mais ou menos 25% das mulheres tem isso. Os homens mais velhos, cerca de um terço tem isso. Então, acima dos 60, 65 anos, os homens também começam a sofrer disso. E é um problema comum, as pessoas não procuram, porque elas acham que é doença de velho, é doença de pessoa idosa. Então, elas acham que é assim, vai começando a ficar mais velho, vai começando a enxergar mal, vai começando a perder urina. E é assim, é uma coisa que acontece. Mas não é para ficar confortável nessa posição, então, né, doutor? Está perdendo urina? Você falou que quando acontece nas pessoas de mais idade, elas acham que isso é uma condição mesmo da idade, de viver muito. Acontece também com esse grupo de pessoas, mas tem tratamento. E a gente vai falar aqui no consultor doutor de hoje todas as formas de tratar esse problema. É isso, né? É isso. Perfeito. Buscar o urologista. O urologista é o médico que vai dar esse, estabelecer esse tratamento, vai pedir os exames. Por que eu estou falando isso? Doutor, para o homem buscar o urologista com tanto... Hoje a gente tem tanta informação, né, mas o homem continua com tantos medos. E eu reforço aqui a questão dos homens mesmo, porque é muito difícil você ter um homem que tope fácil ir ao médico, né, doutor? E o urologista deveria ser um médico visitado? Não tão tarde, né? Desde mais cedo, né, doutor? Sim. O urologista deveria ser o ginecologista na comparação da mulher, né? Ele deveria ser procurado mais frequentemente pelos homens. Eu sinto que os pacientes mais velhos, quanto mais velho, maior a resistência para ir no médico. Isso. Os pacientes mais novos, quando tem alguma alteração, eles já ficam mais preocupados, eles tendem a achar que aquilo não é normal. Afinal, eu nunca tive isso e começou a aparecer. Mas é isso. O urologista, ele é o médico que é especialista no aparelho urinário. Então, ele tem um estudo para avaliar tanto doenças de rim, doenças de bexiga, no caso do homem, doenças de próstata, de testículo e pênis, né? A gente está falando de incontinência urinária, que é uma situação que envolve basicamente a bexiga, né? Nos homens... Bexiga é um músculo? Bexiga tem um músculo, né? A bexiga, na verdade, é um órgão, né? Que tem uma capacidade. Essa capacidade, ela pode aumentar ou não. Então, é um músculo, é um órgão elástico que tem um músculo, tá? É um músculo, inclusive, que envolve a bexiga inteira, o músculo que faz ela contrair de forma que ela esvazie. Então, a função principal da bexiga, são duas, na verdade, uma é o que a gente chama de armazenamento, ela serve, então, para se encher da urina, e outra é o esvaziamento, que é essa musculatura que a gente chama de detrusor, é o nome do músculo, ele contrai de uma forma que ele expulsa a urina para frente. São as duas funções, basicamente, da bexiga. Agora, doutor, eu perguntei da questão do músculo, porque a gente sabe que ao longo da vida, as estruturas vão ficando mais flácidas, né? Então, a gente tem perda aí na coluna vertebral, a gente tem perdas também musculares aí no corpo inteiro. Com a bexiga não seria diferente. A gente aborda a questão da idade mais lá na frente. Agora, queria me atentar às mulheres, e acho que nessa idade mais jovem, a incontinência urinária acometa mais às mulheres, né? Que, por exemplo, vão à academia, e no esforço ali da musculação, ou de uma aula de jump, por exemplo, que eu já recebi várias mensagens de mulheres muito jovens, sentindo ali um desconforto quando existe um esforço muito grande, ou não sei se o fato de pular ali quando é no jump também, um desconforto ali. Então, parece que existe um escape ali, às vezes elas não ficam muito certas se é ou não, se é suor. Queria que você falasse um pouquinho nessa idade mais jovem, então. Se acomete mais as mulheres mesmo, e se esse tipo de esforço, tossir, espirrar, ou o esforço das atividades de academia, se elas podem gerar uma perda de urina? Tá. Na verdade, eu acho que é interessante o pessoal de casa, o pessoal entender como que é o mecanismo da incontinência. Perfeito. Na verdade, como é o mecanismo da continência, né? Então, basicamente você tem a bexiga, que ela enche, e você tem um músculo que é o esfíncter, né? Você tem uma região que tanto o homem quanto a mulher tem, que é o esfíncter, que é uma região que ela serve exatamente para contrair e se manter contraída, tá? Então, a gente vai no banheiro, a bexiga é contraída, o esfíncter abre e o paciente urina. Essa é a função do esfíncter. O que acontece é que esse esfíncter, ele tem uma capacidade de suportar determinadas pressões. Então, se você tem uma bexiga com uma pressão que o esfíncter consegue segurar, esse paciente não vai perder urina. Na verdade, ele vai esvaziar a bexiga a hora que ele quiser, abrindo o esfíncter. Então, todo o mecanismo de perda urinária da incontinência, ele acontece porque a pressão da bexiga é maior do que a pressão que o esfíncter suporta. Então, o que acontece? Você pega qualquer paciente, não precisa ser nova, pode ser nova, pode ser mais velhinha, pode ser um homem. Se você tem uma situação que você faça uma pressão dentro do abdômen, ou seja, dentro do abdômen, dentro da bexiga, e o esfíncter dele não suporta, ele vai perder. Então, o que acontece? Situações comuns, como tossir, falar, espirrar, na maioria das vezes não causa esse tipo de problema. Só que para pacientes que têm o esfíncter com qualquer tipo de problema, e depois a gente vai falar, podemos falar um pouquinho de o que leva a esse problema no esfíncter, essa fraqueza do esfíncter faz com que o paciente perca a urina. Então, algumas pessoas fazendo exercício, elas pulando, elas fazem uma pressão, às vezes fazendo abdominal, às vezes fazendo um exercício que levante peso com as pernas, mas basicamente aumentando a pressão no abdômen, elas vão aumentar a chance de perder urina sim. A questão é quem são esses pacientes, né? Porque nem sempre a gente identifica isso. Tem alguns fatores que fazem o paciente ter mais chance de perder urina. Tá, já já a gente fala desses fatores e o que é que causa algum problema nesse esfíncter, que me parece que é muito importante nessa questão aqui de conter a urina, né? Vamos atender o Marcos, está na linha, fala conosco de Itapevia aqui em São Paulo. Oi Marcos, tudo bem? Alô Marcos. Tudo bem? Me ouça só pelo seu telefone, me ouça pelo telefone e não pela televisão, que a gente tem um atraso. E pode fazer sua pergunta que o doutor já está te ouvindo. Ah, tá, estou ouvindo. Tá. É, doutor, eu quando vou, principalmente à noite, eu vou muito no banheiro, mas só que eu tenho dificuldade, né, para urinar. Eu faço, eu forço muito o abdômen e fica saindo aquele jato, dançando aquele jato. E, aos pouquinhos, né, eu demoro muito de lá esperando um minuto, às vezes, ou dois minutos, às vezes eu vou e volto, não consigo ter que beber água para poder tentar provocar a urina. E isso acontece. E eu vou, eu vou, quando eu vou, assim que eu consigo, o que acontece, não consigo fazer aquele jato. Quando eu termino, assim que eu vou deitar, com dois minutos, dá a impressão que eu não fui, porque eu não senti na mesma vontade. E eu, 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 só para finalizar, eu percebi que no meio do canal do pênis, eu senti o carozinho como se fosse um caroço de feijão por dentro, para ter ideia mais ou menos. Eu não sei se é isso que impede de passar também. Obrigado. Ô, Marcos, quantos anos você tem? Você me ouve ainda? 50 anos. 50 anos. Obrigada pela sua pergunta, Marcos. Um beijo para todo mundo aí de Itapevi. Doutor, pelo que deu para entender da ligação do Marcos, ele tem, ele tem muita vontade de ir ao banheiro à noite, uma certa dificuldade para começar esse jato, então, e quando ele termina, parece que ele continua com vontade de urinar. Isso é super comum. Na verdade, é, pela queixa dele, ele não falou nada de incontinência urinária, né, porque a incontinência, na verdade, é perder a urina de forma involuntária, né. Ele deu muitos sintomas de pacientes que têm algum tipo de obstrução na saída da urina, no esvaziamento, né. Então, quando eu comentei que a bexiga tinha duas funções, uma era armazenar a urina e a outra era esvaziar essa mesma urina, nessa parcela da população masculina, dos 50 anos para frente, começa a entrar uma situação que, obviamente, as mulheres não têm que ir à próstata, né. Então, o mais comum na idade dele, com os sintomas que ele está me passando, é que provavelmente ele tem uma obstrução no caminho entre a bexiga e o meio externo, né. Então, você tem a bexiga, o esfíncter, e tem um trajeto que no homem é de mais de 20 centímetros, tá. Nesse trajeto, você tem a próstata, que é responsável pela maioria das obstruções. Então, quando essa próstata está aumentada, você pode ter sintomas que a gente chama de obstrutivos, ou seja, dificuldade de urinar, o jato é fraco, o paciente vai no banheiro, fica esperando, 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 e cai uma gotinha. No final, goteja no pé. Isso são sintomas que a gente chama de sintomas de esvaziamento, que podem ser por uma obstrução. Então, ou a próstata aumentada, ou no resto do trajeto, esse trajeto a gente chama de uretra, né, ela pega todo o caminho do pênis, pode ter alguma obstrução, ou algumas, podem ser várias obstruções, que impedem ele de esvaziar bem a urina. Então, essas obstruções, que a gente chama de estenose, seria estenose de uretra. Na verdade, precisa conversar legal com ele, precisa examinar, tem alguns exames para a gente tentar diferenciar se o problema dele é mais para a próstata, se o problema dele é mais para a uretra. Tem desses sintomas que ele não pode não buscar o especialista, é isso? É, ele já está com sintomas importantes, né, a gente fala que o sintoma, ele é importante à medida que ele começa a mudar a vida do paciente, começa a incomodar o paciente. Então, ele já está numa situação que ele está urinando mal, está sofrendo para urinar porque o jato dele é fraco, está esvaziando mal a bexiga e está levantando muito de noite. Já um paciente que está com uma vida bastante alterada, porque de noite ele não dorme, ele deve acordar cansado, porque deve levantar várias vezes de noite, né, então, no caso dele, ele tem sintomas de obstrução. Ele não tratando, ele tem uma chance disso evoluir mais para frente até para ele perder o controle urinário, né, e aí sim ter o que a gente está conversando, que é a incontinência urinária. São mecanismos que parecem, são semelhantes, mas, na verdade, no homem tem mecanismos diferentes do da mulher. Aqui a gente está falando de incontinência urinária, que acomete adultos, né, o que acontece lá atrás com as crianças, então, onde a criança perde a urina no meio da noite, é uma incontinência, né, mas é algo normal, até que fase é normal, doutor? Até que idade é normal? É, na adolescência pode acontecer, na fase adulta pode acontecer, é um sinal de alerta? É, sim, isso que você está chamando, isso que você está falando chama enurese, né, a tal de enurese noturna, que é o que as crianças, normalmente até os 4, 5, às vezes tem criança que vai até os 7 anos de idade, tem um componente dos pais, muitas vezes você pergunta para o pai, para a mãe, a mãe também demorou para parar de urinar durante a noite, o que acontece é que durante o desenvolvimento de qualquer pessoa, você tem um desenvolvimento cerebral do comando do seu cérebro para emitir comandos para os órgãos, então, assim como a criança, ela pensa numa coisa, mas ela não consegue falar lá com o seu 1 ano, mas ela já raciocinou, ela já entende, mas ela não consegue transformar isso em fala, a bexiga é a mesma coisa, você tem um tempo entre a criança entender o que é bexiga cheia, o que é quero esvaziar a bexiga, e o tal do esfíncter que é um órgão que você controla, é um órgão que a gente chama de voluntário, eu quero abrir o esfíncter e esvaziar, até a criança entender isso mentalmente, neurologicamente, demora um tempo, tem crianças que atrasam mais do que outras para entender esse mecanismo, muitas mães se preocupam com isso numa idade que ainda é normal, não é normal que isso passe dos 5, 6, 7, 8 anos, já não é tão normal, mas de novo, é a bexiga e esfíncter, é uma situação de você conseguir organizar uma coisa com a outra, tratamento para isso, existe tratamento, a maioria das vezes você força a criança a entender que ela precisa segurar a urina, então um tipo de tratamento são os alarmes noturnos, a criança dorme, e daí no meio da noite toca o alarme, ela acorda isso antes de ter urinado na roupa, ela levanta, esvazia a bexiga e volta para a cama, e com o tempo você vai desligando esses alarmes, e a tendência é a criança segurar um pouco isso. Alguns cuidados, até mesmo nessa fase da infância, precisam ser tomados, tem criança que toma muita água, muito leitinho antes de dormir, natural, que tenham vontade de urinar durante a noite, se ainda não tem esse controle perfeito, como o doutor disse, então elas podem perder a urina durante a noite, e se isso acontecer, lógico que estou imaginando, muito eventualmente, num episódio que assusta, por exemplo, um adulto. É um sinal de alerta, doutor? Não, não necessariamente. Você pode ter situações que o adulto pode perder urina, e o sistema urinário dele está intacto. Então você pegar uma pessoa que está com a bexiga extremamente cheia, você está lá na correria do seu dia a dia, você não para para ir no banheiro, passa lá seis horas para ir no banheiro, não vai, e sua bexiga está super cheia, e de repente você faz algum esforço, você faz algum exercício, e você tem uma perda urinária, por exemplo. Isso é normal. O que acontece é que você está com uma pressão muito alta dentro da sua bexiga, e o seu esfíncter não está suportando aquela pressão. Qualquer bexiga minha, sua, de uma pessoa normal, ela tem um nível que dá aquele nível, ela perde. Então qualquer pessoa normal que estiver com a bexiga muito cheia, se ela resolver na academia malhar com a bexiga cheia, vai perder. Uma coisa que a gente fala, parece óbvio, mas eu acho que enquanto você não fala para o paciente, ele não percebe, é que o ideal é ele se manter com a bexiga vazia. Então, mixões programadas, vá ao banheiro a cada duas horas, com ou sem vontade. Duas horas. Duas horas. O ideal é isso, acordar, vai no banheiro. Quando dá oito, nove, dez horas no máximo, vai no banheiro de novo. Ah, mas eu não tenho vontade. Paciência, vai no banheiro. No almoço, vai de novo. No meio da tarde, tem que ir de novo. De noite, tem que ir de novo. E antes do dia de noite, tem que ir de novo. Na verdade, isso é uma regra para todo mundo. Agora, doutor, as mulheres têm um pouquinho mais de dificuldade com essa história, porque para a mulher é mais complicado, dependendo do banheiro, a mulher perde até a vontade de urinar. Queria que você falasse um pouquinho do qual é o limite, então. Eu conheço pessoas que saem de manhã, chegam à noite e não urinaram o dia inteiro. Parece que já estão acostumadas, assim. Então, quando tomam um pouquinho mais de água, aliás, isso é um outro erro, porque aí como você não vai urinar mesmo, você já dá uma maneirada na água também, né? Que você não se sente confortável ali naquele banheiro. E aí acaba prejudicando a saúde como um todo. Qual que é o limite de segurar? Então, você falou que a cada duas horas a gente teria que ir ao banheiro. Provavelmente, a maioria das pessoas não terá vontade de ir ao banheiro nesse período, né? É assim, não é à toa que as mulheres acabam também sendo mais acometidas por esse tipo de problema. Elas são mais suscetíveis também pelo fato de que elas evitam banheiro. Isso os pacientes falam para a gente mesmo. Que não vai em qualquer banheiro, que só vai em casa, só vai no trabalho. Na verdade, é uma situação que a pessoa tem que aprender a fugir dela. Então, ela tem que identificar alguns lugares, pelo menos, que ela possa ir no banheiro. Se ela anda, ah, mas eu trabalho na rua, tudo bem. Então, em algumas situações, você tem que conhecer banheiros no seu trajeto ali, que você pare. Você falou de tempo. Com certeza, passar o dia inteiro sem ir no banheiro não é saudável para ninguém, né? Três, quatro horas, ok. Nós fazemos, acho que os cirurgiões também fazem cirurgia, Vê que elas ficam, às vezes, quatro, seis horas sem não ir no banheiro. Mas, normalmente, a gente não faz todos os dias. Então, não é uma situação que você faz sempre, né? Agora, você falou de acostumar. É isso mesmo, né? Como é que funciona normalmente? O paciente, ele está com a bexiga vazia, os rins vão produzindo urina, vão descendo por canais, que são os ureteres, que desembocam na bexiga. Vai gotejando, 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 e a bexiga vai enchendo, enchendo, enchendo. A partir de um ponto, isso é lançado um sinal para o cérebro e fala, Ei, sua bexiga está cheia, você precisa esvaziar. Entendi. Ok, isso não quer dizer que você vai esvaziar, mas você já sabe que você precisa esvaziar. Com o tempo, as pessoas, elas vão inibindo isso. Elas sabem que elas precisam ir no banheiro, ou elas falam, Ah, eu não tenho vontade. Na verdade, elas têm a vontade, já foi emitido esse desejo, mas ela passa a trabalhar com aquilo como se fosse uma coisa normal. Como se fosse trabalhar com dor, como se fosse trabalhar com fome. Eu não sinto mais fome. Não, você sente, como é que você já está acostumado. E as pessoas vão levando. Qual é o grande problema disso? Isso, como eu falei, a bexiga tem um músculo em volta dela. Ela tem uma capacidade que tem uma limitação. A partir do momento que você vai aumentando e vai enchendo essa bexiga e não vai esvaziando, esse músculo, ele começa a perder a função dele também. Ele começa a deixar de ser um músculo eficiente para contrair e esvaziar, ele começa a ser um músculo flácido. E isso, em última instância, leva a tal da bexiga flácida, que é uma bexiga que não contrai. E vira um balão, igual uma bexiga de festa de aniversário. Aquelas que a gente encheu, depois... Ela só enche, mas ela não tem a... Não volta perfeitamente. Ela não tem a função de esvaziar. Nosso telespectador Cláudio, aqui de São Paulo, está na linha para falar conosco. Oi, Cláudio, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Seja bem-vindo, fica à vontade, pode perguntar. Então, doutor, deixa eu começar aqui como é que é a minha história. Desde os meus 26 anos de idade, eu comecei a ter um problema de incontinência urinária. Mas eu não fiz esforço físico, não tive um quadro, não tive nada. O que aconteceu comigo? Eu tomava banho, às vezes urinava, e acabava soltando na cueca, né? Só que isso era um pouco mais que o normal, entendeu? Então, eu acabava de tomar banho e eu ficava completamente sujo. Então, aconteceu o quê? Que passou os anos, eu acabei no hospital das clínicas, eu fiz aquele exame que põe a sonda no canal da urina. Aí eu pensei que o médico ia me dar um diagnóstico, ia tentar me passar alguma medicação, que eu não sei se existe ainda, que ele não me falou nada. E, para você ver, hoje eu uso até absorvente masculino, porque eu não tenho condição de não usar, porque eu fico bem sujo mesmo. E o médico no hospital das clínicas falou que eu não tenho nada, porque o meu fator é psicológico. E eu não sei agora, assim, qual a forma, para o meu caso, para o meu tratamento, porque para mim eu acho que vai ser para o resto da vida, entendeu? Eu não vejo uma solução assim, porque eu posso beber bastante água, que é a forma que eu bebo, e eu acabo urinando mais. Mas isso não agrava de eu estar soltando urina também, entendeu? Quantos anos você tem hoje, Cláudio? Eu tenho 32. Desde os 26, está sofrendo assim? Mais ou menos assim que eu tenho em mente. Tá bom, o doutor vai tentar te ajudar aqui de alguma forma. Doutor, eu sempre ouço aqui, pelas mensagens, ou os telespectadores que ligam para cá, muitas vezes eles são pegos aí com situações, e têm sintomas, vão ao médico, eles procuram ajuda. O médico diz que é uma causa psicológica, que precisam ficar dessa forma mesmo. O fato é que ele está sofrendo muito, e já faz tempo para uma condição que, como eu abri o programa falando, impede a pessoa de ter uma vida social. Queria que você falasse um pouquinho, como é que dá para a gente ajudar o nosso telespectador Cláudio, doutor? Bom, vamos lá. Pela história que ele está contando, ele começou com perda urinária aos 26 anos. Na verdade, talvez ele já tenha começado com algum tipo de sintoma, numa idade mais nova, e agora ele começou a ter o problema de fato. O que eu quero dizer com isso? A incontinência urinária, muitas vezes, é a primeira coisa que o paciente percebe, mas ela é consequência de alguma coisa que já vem acontecendo. Então, você pega um paciente jovem, por exemplo, de 26 anos, a gente não vai pensar em aumento da próstata nele. Aí, algumas perguntas que, quando a gente está com o paciente, a gente pergunta, aqui não vai ser possível, mas... O senhor fez alguma cirurgia quando era pequeno? Tem algumas cirurgias que você lesa o esfíncter, você tem um corte... Por exemplo? Por exemplo, uma retirada da próstata por câncer, que é a causa mais comum de incontinência urinária do adulto, do adulto mais velho. Ah, mas ele não... Com essa idade, com certeza, ele não foi operado de câncer de próstata. Não. Mas ele pode, por exemplo, que não deu tempo dele contar, será que ele teve um trauma de criança, uma fratura de bacia, será que ele caiu... Tem quedas que a gente chama de queda cavaleiro, ou seja, ele cai e acaba batendo a região do períneo, em algum lugar, pode ser num poste, e aí ele tem uma lesão da uretra, que é exatamente esse canal urinário por onde ele urina. O que eu imagino que pode acontecer é o seguinte, ele pode já ter uma obstrução por um longo tempo, seja qual for o motivo, isso muitas vezes a gente identifica conversando com o paciente, tirando uma história melhor. Você faz a história, faz o exame físico, às vezes você lança a mão de alguns exames, esse exame que ele falou de passar a sondinha, é um exame para determinar também estreitamentos do canal da uretra, e um pouco da função da bexiga, e ele pode muito bem ter uma obstrução, tem pacientes que nunca urinaram bem, só que eles aprenderam que aquilo é o padrão. Então a vida inteira ele urina daquele jeito, a vida inteira ele urina um pouquinho, um jatinho fraco, mas ele considera que aquilo é normal e não é. Isso pode fazer com que a bexiga dele fique a pressões altas, a vida inteira, talvez há 26 anos, ele ficou 26 anos com a pressão dentro da bexiga ruim. Como eu te falei, a bexiga dele pode ir esticando, ficando cada vez mais flácida, e uma hora ele já não tem mais função. E o sintoma veio então aos 26 anos, mas o problema já existia ali. Sim. Eu vou me preparar para dar um recadinho, enquanto eu chego até lá, vai respondendo daqui, doutor, quais exames são necessários fazer? Então, sei que são vários, mas então vamos imaginar, homem ou mulher que tem algum problema de incontinência, o que você vai pedir então para começar? E eu acredito que, por exemplo, o ginecologista, que é basicamente o clínico geral da mulher, de repente, com uma queixa dessa mulher, ele já possa até pedir esses exames antecipadamente, para que essa mulher já chegue no urologista com os exames prontos. Quero saber rapidinho, quais são esses exames? Só para quem está em casa, de repente, conseguir visualizar qual vai ser, então, o empenho dos exames nesse primeiro, para tentativas de diagnóstico mesmo. Tá. Vou responder sua pergunta de outra forma. Eu acho interessante que os médicos, de uma forma geral, não os urologistas, eles peçam de imediato alguns exames como urina 1, cultura de urina, que são exames que visam diagnosticar uma infecção urinária. Ele pode pedir para os homens o PSA, se for um paciente que tiver acima dos 40, 45 anos, vale a pena. Um ultrassom de rins e vias urinárias, porque esse ultrassom, ele vai avaliar tanto a parte dos rins, para ver se tem alguma consequência, como uma dilatação. Esse ultrassom, ele também vai avaliar a bexiga, ele vai ver o tamanho da bexiga. Nesses pacientes, talvez a bexiga esteja um pouco dilatada. E o tamanho da próstata, que também é importante para fechar um diagnóstico. Acho que são os exames básicos para você começar a avaliar esse paciente. Tem outros exames mais específicos, mas acho que de entrada são esses. Perfeito. Excelente. Vou dar um recadinho para você que está em casa. E olha que muita gente tem me perguntado sobre o ômega 3 e sobre a VT-E. Então, vem comigo, que agora a gente fala de saúde, não tem como não falar de ômega 3 da VT-E, que é para você viver com qualidade, tratar e prevenir doenças. Pega o telefone e vai ligando agora. 0800-580-0557. Não perca tempo. Ligue, porque o ômega 3 da VT-E é excelente para você que sofre com artrite, artrose, osteoporose, fibromialgia, sofre com dores pelo corpo, sente um cansaço, aquela indisposição, você está desanimado. Então, está aqui. Para mudar a sua vida, ômega 3 da VT-E. 0800-580-0557. E se você não tem nenhum desses problemas, também não quer ter, faça a sua parte na prevenção, ligue para o telefone que está na sua tela. Ômega 3 da VT-E tem mais EPA, mais DHA. O produto é rico em tudo o que o seu organismo precisa. Ômega 3 é amigo do coração, limpa o sangue, te ajuda a reduzir o colesterol ruim, aumentar o colesterol bom. E a gente sabe que essa relação é muito importante, não é remédio. É o suplemento mais recomendado por médicos no mundo inteiro. E você já sabe o motivo. Ômega 3 atua no nosso cérebro, é por isso que ele favorece a nossa memória, o poder de concentração. É excelente para todas as idades, porque é natural. Não tem contraindicação. Você trabalha o dia inteiro, chega em casa. Eu adoro falar isso, que é uma cena muito comum. Precisa colocar as pernas para cima, porque sente aquele peso. Ninguém merece, né? Ômega 3 da VT-E te ajuda a viver muito melhor, para você aproveitar a sua família com muito mais disposição e render muito mais no trabalho também. Mande o desânimo para longe, cuide da sua saúde. Para você que está nos assistindo, tem promoção especial. Hoje com um brinde que eu vou falar para você desde já. É o Osteo DK, o suplemento de cálcio exclusivo da VT-E. O único suplemento de cálcio no Brasil que tem a vitamina K. E além da vitamina K, ele tem a vitamina D3, zinco, magnésio. É realmente completo. Tu potencializa, inclusive, a ação do ômega 3 no teu organismo. A vista, mega desconto, cartão de crédito, uma condição muito facilitada, boleto bancário, só começa a pagar daqui a 30 dias. Aproveita que o brinde hoje é o Osteo DK. Compre o ômega 3, leve o Osteo DK para você que está nos assistindo agora. 0800 580 0557 com frete grátis para todo o Brasil. É ou não é uma maravilha. Então aproveita e liga que a gente vai para o intervalo. No próximo bloco, eu vou ler a sua pergunta lá no Facebook. facebook.com barra consulta ao doutor. Não saia daí, a gente volta já. Nós estamos de volta ao consulta ao doutor de hoje que fala sobre incontinência urinária. Quem responde as nossas perguntas é o doutor Danilo Galante Moreno, ele é médico urologista. Doutor, são tantas dúvidas que a gente tem sobre esse tema, né? Você falou dos exames, e aí me veio a pergunta, e que a gente deu o exemplo das mulheres, principalmente, que podem segurar um pouquinho além do tempo essa urina, né? Reter essa urina por muito mais tempo. Isso pode lesar os rins, por exemplo? Então, para dar um alerta, algo pode acontecer aí de muito ruim com a mulher que segura muito essa urina, doutor? Pode. Em última instância, isso pode acontecer. Na verdade, toda vez que você tem um problema de bexiga, você tem um problema de próstata, ou mais para frente, um problema de uretra, você pode, por fim, ter um problema de rim. Porque tem que lembrar que é um encanamento. É um encanamento único, que começa no rim, desce pelo canal que é o ureter, bexiga, uretra, meio externo. Se você tem uma obstrução em qualquer lugar desse, seja na uretra, seja a próstata atrapalhando a bexiga, você pode ter problema no rim. Qual que é o mecanismo disso? A bexiga, por exemplo, ela quer contrair. Ela quer contrair, quer contrair, quer contrair, porque ela está cheia e tem uma obstrução mais para baixo. Essa obstrução faz com que essa pressão na bexiga fique aumentada, e o rim que está querendo gotejar aquela urina, começa a ter dificuldade. Porque ele começa a enfrentar uma pressão maior da bexiga. Isso faz com que o rim fique sob pressões maiores. E o rim é um órgão que não funciona bem sob pressões maiores. Com o tempo, ele e o rim também começam a dilatar. Você tem uma dilatação, primeiro, de todo o trajeto do ureté, e aí você tem uma dilatação do rim. Essa dilatação do rim faz uma pressão na região do rim que filtra a urina, que transforma o sangue na urina, que é o que a gente chama de parênquima. Esse parênquima, que é exatamente o que dá a função do rim, ele começa a ficar cada vez mais fino. Afilar, afilar, e uma hora o paciente pode até perder a função do rim. Isso em última instância, mas você imaginar que uma pessoa que segura a urina até ela chegar nesse ponto de perder os rins, está longe. O que você percebe é pacientes que têm uma obstrução grave, como esse paciente que teve a nossa dúvida, que já está levantando de noite, que já está com dificuldade. Se esse paciente não é tratado, ele tem 50 anos. Se ele ficar mais 20, com 70 anos, ele tem um risco, sim, de danificar o rim dele. A Sônia, do interior da Bahia, ligou para cá, diz que ela tem um transtorno de urina. Aí eu não entendi, Roa, me ajuda, eu não entendi se ela perde a urina, ou se ela perde a urina, né? Minha dúvida é se ela perdia, ou se ela tinha vontade de urinar muitas vezes ao dia. E ela conta aqui que está muitíssimo ligado às emoções, mas não importa se é uma felicidade extrema, ou a tristeza, ansiedade, qualquer, um susto, uma risada que ela perde a urina, assim, sempre, doutor. Aí você deu alguns exemplos do que poderia ter causado esse problema. Lá no nosso telespectador, que era um homem, jovem, 30 e poucos anos, onde esses sintomas começaram aos 26, o que a gente pode falar para a Sônia, nossa telespectadora? Então, não sei a idade dela, mas é uma mulher, né? Você deu várias tentativas aí, ela não falou a idade mesmo? Mora longe de cidade grande, ela disse, doutora. Então, a gente sabe que tem muitos urologistas espalhados pelo país, mas a gente entende que, às vezes, encontrar especialidade no interior, então, de repente, onde você tem uma dificuldade até de chegar a uma cidade onde exista um centro especializado em urologia, é muito difícil. Como que a gente pode tentar ajudar a nossa telespectadora? Vamos lá. Primeira coisa é, nas mulheres, você tem alguns mecanismos que são fatores de risco para você chegar na incontinência urinária. Aumento de peso é um grande fator de risco. Para a homem e mulher? Para os dois. O aumento de peso faz uma pressão dentro do abdômen, é uma dificuldade maior de controlar o esfíncter e é uma pressão maior na bexiga. Então, esse é um primeiro fator de risco. Nas mulheres gestantes, gestantes, o útero já tem o peso próprio dele. Você tem todas as estruturas, esfíncter, bexiga, que tem uma dificuldade maior de fazer a própria função dela. A bexiga, ela tem uma dificuldade de se manter fazendo o esvaziamento correto, porque tem o útero lá pressionando. As grávidas, elas têm mais infecção urinária. A infecção urinária, por si só, já é um fator de risco para a incontinência. Se você pegar quem tem muita infecção urinária, essa pessoa tem mais chance de ir mais para frente e ter incontinência urinária. O que mais que a gente tem de fatores? Gestações, várias gestações. Quem tem mais gestação tem mais chance de ter incontinência urinária. E a via de parto? Te diz algo sobre a incontinência urinária? Sim, sim. Quem tem parto normal tem mais chance de ter incontinência urinária. Não significa que vai ter. Não. Mas vamos imaginar agora um histórico, então, de uma família que já tem, você já tem casos na família de incontinência urinária. Como é um pouco mais frequente nas mulheres. Então, depende de ser... As mulheres da sua família têm incontinência urinária. Levar isso, levar esta informação e tentar preservar, por exemplo, esse fator de risco que é o da gestação, do ganho de peso, até mesmo da via de parto, pode ser interessante? Porque a gente sabe que perde muito a qualidade de vida. Quem perde urina perde qualidade de vida também, né? E aí precisa ir atrás. Tentar preservar o máximo desses fatores de risco que a gente puder. Vale a pena? Com certeza. Eu acho que o maior esforço atualmente em toda medicina é não deixar que o paciente fique doente. A partir do momento que ele fica doente, aí você começa todos os transtornos e os custos. Tem a parte de governo, que também de SUS, tem todo um custo, tem todo um estudo de quanto se gasta com isso. Então, se você puder prevenir, a prevenção é sempre mais barata do que o diagnóstico, sempre mais barata que o próprio tratamento. De uma maneira geral, a gente tem que fazer um esforço para prevenir todas as doenças. No caso da incontinência urinária, você tem lá uma paciente que ela já há três gerações, todo mundo perde urina. Como você falou, uma paciente que mora em um determinado lugar, que é longe, a avó dela perdeu, a mãe dela está perdendo, e agora ela ainda não perdeu, mas está morrendo de medo de começar a perder. Vamos tentar entender essa família. Normalmente, as pessoas mais velhas, elas tinham mais filhos, elas tinham mais gestações. A gente sabe que quanto mais gestações, mais chance de incontinência urinária. Hoje, as pessoas não têm mais quatro, cinco, seis filhos, ou pelo menos a maioria das pessoas, não. A via de parto, a gente fala que o parto normal pode ter mais chance de levar a incontinência urinária. O que a gente tem que pensar é que muitas vezes esse parto normal é feito em condições não ideais. Você pega, às vezes, um hospital, ou mesmo um médico que não está muito preparado, e a paciente não tem uma contração, não tem uma dilatação eficiente. Isso pode dar várias lesões na região do períneo. Essa lesão é direta no esfíncter, e a paciente pode ter uma lesão de esfíncter pelo parto. Daí você fala, é pelo parto? Não, na verdade. Da condição do parto, muitas vezes. Tem algumas manobras que o ginecologista poderia fazer que preveniriam essa lesão. Olha, eu sou essa paciente que, de repente, vai perguntar e querer tirar todas essas dúvidas e questionar isso. Olha, quero preservar a continência. De repente, se chegar num momento ali onde, para nascer, precisa lesar toda essa estrutura, aí pode ser uma escolha também de quem está ali. Pode ser uma escolha dessa mulher, né, doutor? Essa conversa também é importante levar para o ginecologista. Então, porque ali na hora, não tem urologista, doutor. É o ginecologista obstétrico que está lá. Com certeza. Eu acho que sempre tem, sempre as mulheres vão acabar tendo essa opção entre o parto normal e o parto cesárea. O que acontece é que, se você tem um ginecologista, não precisa ser um urologista, o ginecologista está lá, dando assistência. Ele percebe que a mulher não está tendo uma dilatação favorável, ele tem que sentir esse momento e pensar, se eu forçar a barra, o neném até nasce, mas a mãe vai sofrer consequências. Aquele corte que se faz, me corrija se eu falar o nome errado, episiotomia? Episiotomia. Tem a ver com ficar incontinente depois ou não tem nada a ver? No fundo, a episiotomia é um corte que se faz lateral para relaxar a musculatura, né? Você tem toda uma musculatura que também está contraída, que de uma forma atrapalha a saída da criança. Você faz esse corte, que é um corte relaxador, vamos dizer. Você abre o caminho para passar. Lógico que, se o obstetra não souber como fazer e continuar seguindo, ele lese o esfíncter mais para frente, até o esfíncter que segura as fezes. A episiotomia, por si só, não causa a incontinência. Só que o médico tem que saber fazer e tem que saber indicar no momento certo. Não adianta ele ficar, não, acho que sai sem epísio. A gente chama de epísio, né? Sai, vai sair, vai sair. Nisso, já está começando a esticar, já está começando a romper fibra, o esfíncter já está machucado. Aí você fala, é, não vai sair, vou fazer a epísio. Agora já foi, já lesou. Entendi. Aí não é a episiotomia que lesou. Não. Foi a hora errada de se fazer também, que já tinha lesado. E daí o paciente pode falar, está vendo, fiz a episiotomia e fiz a lesão. Não é bem isso. Aí você falou sobre a incontinência fecal também. Esse não é o nosso tema, mas quem tem incontinência urinária, tem mais chance de ter incontinência fecal? Não está nada a ver. Não, não necessariamente. São mecanismos diferentes. São mecanismos diferentes. É assim, só para fazer algum link entre o que você está perguntando ou não. A gente tem algumas doenças que podem dar incontinência urinária e a minoria delas são doenças neurológicas. Então, se você tiver pacientes que já nasceram com uma malformação no sistema neurológico, ou que tiveram um trauma de coluna, principalmente na parte baixa... Você falou dos traumas, vou te perguntar no próximo bloco também. Principalmente na parte baixa, você pode ter uma lesão dos nervos. E essa é a região que solta nervo tanto para a bexiga como para o reto, para a região anal. Então, se você tem um problema de incontinência urinária por lesão neurológica, você também pode ter um problema de incontinência fecal, porque está mais ou menos lá na região. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, tem dúvida da nossa telespectadora Rosana Nociolini? Já, já a sua pergunta vai ser feita aqui no Consulta ao Doutor. São três minutinhos. A gente volta já. Música Nós estamos de volta ao consulta ao doutor de hoje. Fala sobre incontinência urinária, tanto em homens quanto em mulheres. Quem tira as nossas dúvidas é o médico urologista, doutor Danilo Galante Moreno. Tem pergunta da nossa telespectadora, Rosana. Vou posicionar aqui a pergunta dela. Muito interessante, muito comum, muito frequente e que nos gera uma outra pergunta. A Rosana diz que quando ela pula corda, ela tem muita vontade de urinar. Pergunta o que ela deve fazer, porque realmente não é confortável. Queria que você explicasse, doutor, se é o pular corda que pode gerar essa vontade. Porque é que ela diz, não é que ela perde, ela tem vontade de ir ao banheiro. Está relacionado com esse esforço ou não? Pode estar. Na verdade, é sempre legal quando a paciente vem no consultório, a gente conversar bastante com ela para tentar diferenciar os dois principais tipos de incontinência urinária. Você tem pacientes que perdem urina por aquele mecanismo que eu falei, ou seja, o esfíncter está falhando em segurar. Então, a gente chama isso de incontinência urinária de esforço. Basicamente, são pacientes que perdem urina quando eles tossem, quando espirram, quando fazem exercício. E sempre? Então, é sempre que tosse ou é quando você tosse mais forte? É em cada espirro ou só quando aquele espirro é mais forte? É quando atinge a capacidade do esfíncter. Então, o esfíncter, ele segura até uma pressão que já está certa. Tem pacientes que tem um esfíncter que está mais ou menos forte, ele fala, não acontece nada, ele dá um pulinho, não acontece nada, ele espirra, que é uma baita pressão, perde. Tem pacientes que já tem um esfíncter super frágil, ele perde quando espirra, ele perde quando tosse, ele perde quando fala, ele perde quando dá qualquer tipo de risadinha. Então, o quanto ele perde, a situação que ele perde, vai depender da pressão com que ele faz no abdômen. Mas vai dizer se o esfíncter dele está aguentando mais ou menos. Sim. E aí, outra pergunta, quando isso está atrapalhando é que a pessoa vai te procurar, porque de repente é num evento, assim, então quando tem uma crise de tosse ou quando dá uma gargalhada muito forte, e aí a pessoa fala, não, já entendi que eu vou ter que tossir mais devagar, espirrar mais fraquinho, e a pessoa não vai atrás. A pergunta é, o esfíncter vai piorando ao longo da vida? Então, é melhor, notou que teve um escape, notou que perdeu um pouquinho de urina, em qualquer circunstância, nesse caso está falando da incontinência de esforço, já ir buscar essa ajuda, ou deixa a situação correr, a hora que chegar lá na frente e já perdeu muito a qualidade de vida, dá para fazer o tratamento da mesma forma. Eu acho mais interessante você, no primeiro momento, descobrir que o que aconteceu com você é normal, que acontece com todo mundo, do que você tender a achar que aquilo é normal, esperar piorar, porque normalmente é progressivo, vai piorando com a idade, com o tempo essa musculatura, a gente tem uma musculatura que a gente chama de assoalho pélvico, que ela dá uma sustentação para o esfíncter, uma das formas de prevenção é essa, além de diminuir peso, que é um fator de risco, outra forma de prevenir é você fazer exercícios do assoalho pélvico, que é um dos tratamentos, mas ela também serve como prevenção. Então pacientes que fazem exercícios do assoalho pélvico, basicamente movimentos que façam contração da região, da região anal, fechar o esfíncter, fazer o movimento de fechamento, tem vários movimentos que a gente pode ensinar a fazer, que vão levar a uma melhor continência, seja para prevenir, seja depois para tratar. O próprio médico, então, ou urologista, na consulta, você falou de alguns exercícios aí, que a gente já falou aqui também no consulta ao doutor, dá para fazer agora, né? Então a gente poderia exercitar esse assoalho agora, né? E está conversando, está falando, ou pode estar mais concentrado ali, dependendo da pessoa, precisa concentrar um pouquinho mais, ou você precisa buscar, de repente, um outro profissional, como um fisioterapeuta, por exemplo. Sim. Hoje em dia tem uma área da fisioterapia que é específica disso, aliás, eles são nossos grandes aliados. Quando você tem um paciente que tem um problema desse, de incontinência urinária, uma das primeiras coisas que a gente pede é para o paciente fazer fisioterapia com fisioterapeuta de assoalho pélvico. O que a gente já adianta é, que eu falo para todos os pacientes, vamos fazer contrações voluntárias. Então você imagina que você está apertando o músculo que corta as fezes, você está contraindo o esfíntero. Então faça esse movimento dez vezes. Faça dez vezes esse movimento, isso é uma sessão. Faça três sessões dessas por dia. Uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. E é o que você falou, você pode estar na fila do banco fazendo isso, você pode estar concentrado, pode estar parado, pode estar fazendo outra atividade, você pode estar fazendo aquilo. Isso é prevenção, isso também é tratamento. A maioria das vezes a gente acha que vale a pena passar também num fisioterapeuta de assoalho pélvico. É um dos tratamentos. Ali, com o profissional, dá para ver também, pelo que eu estou entendendo e imaginando, a eficácia do nosso exercício. Então, o quanto a gente está fazendo ali, a força que a gente está empenhando nessa região, está suficiente para o problema ali naquele momento? Ou de repente, tem gente que eu falei, precisa concentrar um pouquinho mais para fazer isso, concentrar uma força maior, atenção maior também. Já já a gente continua falando dos tipos de incontinência urinária, que a gente falou do esforço, já já você me falou outro tipo, tratamentos também. Vamos atender um telespectador que está na linha, fala conosco da Paraíba, é o Jader Maia. Oi, Jader, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde ao programa Consulta Médico. Realmente uma discussão muito interessante em relação à incontinência urinária. Eu sou fisioterapeuta aqui na Paraíba, atuo aqui na região da cidade de Sousa, e observando aí em relação ao tipo de tratamento que a gente pode fazer, para que a gente possa prevenir também e bem contratar essas mulheres que têm incontinência urinária. Eu gostaria de perguntar ao doutor Danilo, que ele vê na fisioterapia um tratamento realmente de excelência, para que possa, associada ao tratamento clínico, fazer com que essas mulheres realmente cheguem a ficarem bem tratadas, né? E com a condição de fortalecimento da musculatura do atoalho pélvico, e bem como também fortalecendo o esfíncter, para que assim essas mulheres possam continuar vivendo sua vida diária, em uma situação bem melhor. Já, vereadora, é isso a pergunta. Muito obrigada. Fico muito feliz. Um beijo para você aí da Paraíba. Fico muito feliz que os profissionais da saúde assistem ao consulta ao doutor. Eu acho ótimo quando eles ligam para participar também, né? Então ele está falando lá da Paraíba, e de repente ele consegue ajudar tantas pessoas. Ele fala de mulheres, porque são as mulheres, as mulheres são maioria, né? Queria que você falasse um pouquinho com relação a isso. É sempre em conjunto. Então, vão imaginar que alguém está nos assistindo agora. E conheça um fisioterapeuta especialista aí em assoalho pélvico, né? Você trabalha com essa região, trabalha com esses exercícios. Dá para buscar só o fisioterapeuta? Ou para que a situação e os exercícios sejam realmente direcionados da maneira correta, é melhor passar no médico? E o médico te diz, te direciona aí para esse exercício de fisioterapia, doutor? Vai responder enquanto eu me posiciono. Tá. Bom, parabéns pelo trabalho. Não tem tantos profissionais assim que fazem a fisioterapia de assoalho pélvico. Primeira coisa é que cada vez tem se buscado mais fazer fisioterapia, inclusive preventiva. Tem um esforço, inclusive mundial, de tentar prevenir a incontinência urinária, fazendo-se fisioterapia, trabalhando-se com isso. Tem vários trabalhos que estudam mulheres grávidas fazendo exercício, fazendo exercício de fortalecimento de assoalho pélvico para que não tenham perdas futuras. Então a fisioterapia tem um trabalho essencial como prevenção. No caso de mulheres que já têm a incontinência urinária, sim, é um papel fundamental da fisioterapia de assoalho pélvico. O fisioterapeuta sempre entra com a gente, sempre faz parte do tratamento. Respondendo a pergunta da Denise em relação a só ficar com o fisioterapeuta, o que acontece é que tem mulheres que vão perder urina com pressões baixas. Então o mínimo de pressão alta na bexiga, ela já perde urina. Esses pacientes melhoram com fisioterapia, mas eles não curam com fisioterapia. Então a fisioterapia é um aliado, inclusive para a melhora dela, mas talvez elas não resolvam só com isso. Acho que o urologista entra também nessa função de determinar quão grave é essa incontinência urinária. Se essa paciente tem uma incontinência urinária leve, que basta uma fisioterapia, ou se essa paciente é uma paciente que tem uma incontinência super grave, que vai precisar da fisioterapia, vai precisar de dieta, vai precisar de medicação, e provavelmente vai precisar de uma cirurgia no futuro. Mas o papel da fisioterapia é sim fundamental para a gente. Perfeito. Vou dar um recadinho. Já você fala para a gente do outro tipo de incontinência e dos tratamentos. Tem muita gente achando que é só cirurgia que se faz, doutor. O doutor já falou sobre esses exercícios, que para algumas pessoas podem sim funcionar, resolver o problema, mas que para algumas pessoas vai ser necessário uma continuidade de tratamento. E lógico, penso que esses exercícios também tenham que ser feitos a vida toda, para que essa musculatura, essa estrutura seja sempre fortalecida. Já já o doutor fala com a gente. Vem comigo que agora tem recado de saúde, de exposição, qualidade de vida, bem-estar. Eu falo do melhor ômega 3 do Brasil, o ômega 3 da VT-E. Ele é o melhor porque é mais rico em EPA e DHA, que são aquelas substâncias que os médicos do mundo inteiro tanto recomendam. O ômega 3 atua no nosso cérebro, favorece a memória, a capacidade de concentração, a circulação sanguínea. É por isso que ele é tão bom para o tratamento e a prevenção de tantas doenças. E olha, os estudos não param. Tem estudos até falando sobre a prevenção do mal de Alzheimer. Você quer ver só? Sofre com diabetes, formigamentos, inchaços, pressão alta. Está com colesterol elevado? Então você vai ser muito beneficiado pelo ômega 3 da VT-E. Hoje nós sabemos da importância de reduzir o colesterol ruim, aumentar o colesterol bom. Então faça parte desse grupo de pessoas que busca mais qualidade de vida e saúde. Adquira agora mesmo seu ômega 3 da VT-E pelo telefone 0800 580 0557. Vai ser muito bem atendido pela equipe da VT-E, que está de plantão aguardando a sua ligação agora. O ômega 3 faz uma limpeza no nosso organismo. É anti-inflamatório natural, não tem contraindicação e eu falo que ele é amigo do coração de verdade. Se você sofre com artrite, artrose, osteoporose, fibromialgia, você vai viver o alívio dessas dores. Tem que usar todos os dias, logo nas primeiras cápsulas você já vai notar os benefícios do produto. Para as mulheres ele é sensacional. Alivia os sintomas da TPM, da menopausa e ainda te ajuda a emagrecer porque é termogênico. Queima calorias. Liga 0800 580 0557. Hoje tem esse brinde, não é um brinde surpresa, eu vou revelar o brinde para você agora. É óleo de cártamo VT-E para que você consiga eliminar aquela gordura abdominal. Aquela gordura tão prejudicial, você vai emagrecer porque ele ativa uma enzima do nosso organismo que faz com que a gordura que já existe no nosso corpo seja utilizada em forma de energia. Por isso que você perde medidas e ele funciona de verdade. A Vista tem um mega desconto, você está preocupado, né? Fica tranquilo. Liga lá, a Vista tem desconto, parcelamento especial no cartão de crédito e no boleto bancário. Só começa a pagar daqui a 30 dias. Frete grátis para todo o Brasil. Liga 0800 580 0557. A Vista presenteia o nosso convidado hoje com um kit especial exclusivo aqui. Doutor, vou deixar com a família e já já ela te entrega. Vamos voltar para o nosso bate-papo? Vamos falar dos tipos, doutor? Você falou que tem a incontinência urinária de esforço e tem uma outra, né doutor? Conta para a gente. Tem a incontinência urinária também. Tem primeiro a incontinência urinária de esforço e tem a incontinência urinária da bexiga hiperativa. Como é que ela funciona? Na verdade, quando você fala de bexiga hiperativa, você tem uma bexiga que ela tem contrações involuntárias. Então, o que é o normal? O normal de todo mundo é a bexiga vai enchendo, ela atinge uma certa capacidade, você tem uma emissão de sinal para o cérebro dizendo a bexiga está cheia, vamos esvaziá-la e você esvazia. A bexiga hiperativa, na verdade, é um problema que acontece com alguns pacientes e aí sim tem essa associação também do psicológico. Tem muitos pacientes que tem a bexiga hiperativa e também tem depressão ou também tem uma ansiedade aumentada. E são pacientes que a bexiga, ela com o mínimo de urina, ela tem uma contração. Então, você junta 100 ml de urina, ela dispara uma contração que é involuntária, por isso chama bexiga hiperativa. Então, o que acontece? Esses pacientes urinam, eles acham que estão com a bexiga vazia. Na verdade, eles realmente estão com a bexiga vazia. Mas a sensação? A sensação daqui 15 minutos é que ela já está completamente cheia, porque a bexiga está lá fazendo outras contrações involuntárias e o paciente tem esse desejo de ir no banheiro. Os sintomas, na verdade, da bexiga, da incontinência urinária de esforço e da incontinência da bexiga hiperativa, eles podem se confundir, mas eles são diferentes. Então, incontinência urinária de esforço é aquele paciente que espirra, tosse, faz exercício e perde. Da bexiga hiperativa, normalmente os sintomas são, tenho vontade de ir no banheiro toda hora, tenho urgência, ou seja, eu estou aqui falando com você, só que eu já estou de olho no banheiro, eu estou... E daqui a pouco, dá uns 5 minutos, eu tenho que levantar e sair correndo. Se você não for, perde nessa situação. Sim, sim. Aí você tem a incontinência da urgência. Você teve a urgência, não chegou no banheiro, alguma coisa aconteceu e você tem a incontinência. São tratamentos diferentes. Vamos diferenciar, então, isso que você está falando, de uma incontinência de urgência, que pelo que eu estou entendendo, é diária, se repete, é uma situação muitíssimo frequente, é o dia todo nessa condição, nessa forma. De uma situação que, de repente, você está preparado para uma entrevista de emprego, está saindo de casa e aí está esperando dar o horário que você cronometrou direitinho, olhou lá seu trajeto no Waze, fez os caminhos ali, está esperando a hora de sair de casa. E aí você está ansioso, dá muita vontade de você ir ao banheiro toda hora, então parece que não termina nunca de esvaziar essa bexiga. Essa é uma situação que merece essa diferença, então, é muito pontual, aconteceu só aquela vez, ou dá para contar nos dedos de uma mão quantas vezes aconteceu na vida de alguém, dessa situação que se repete todo dia. Vale a pena? Foi só pontual, observa, mas não gera tanta preocupação? Não, eu acho que essa é uma situação corriqueira, acontece com todo mundo realmente, o que a gente vê é que o nosso sistema emocional, o que todo mundo chama de psicológico, isso realmente afeta todos os nossos sistemas, ou seja, você tem um ataque cardíaco, seu coração acelera, você tem uma pressão que se eleva, você pode ir numa situação de buscar um emprego ou você está saindo com uma pessoa nova, você tem uma vontade de ir no banheiro súbita que você nunca teve, isso não é uma diarreia, isso é uma situação momentânea, assim como você também tem uma vontade de ir no banheiro, uma urgência, mas é uma urgência passageira, na verdade o seu sistema psicológico está disparando uma carga de adrenalina, de endorfina muitas vezes, que dá uma desregulada, mas é uma desregulada momentânea, se você começa a ver que você já não está tendo mais aquela forte emoção e continua tendo os mesmos problemas, aí sim é a hora de você procurar ajuda. Doutor, você falou em determinado momento que às vezes vão ser necessários remédios para tratar esses pacientes que sofrem com incontinência urinária, e quando o remédio não funciona ou não faz o efeito esperado para que essa qualidade de vida da pessoa de repente melhorou, mas ainda impede a pessoa de ir a uma festa, sair de casa, vai ao shopping, pegar um ônibus, nesse trajeto a pessoa já perderia a urina. Tem cirurgia para fazer? Tem. Na verdade a gente diferencia, a gente faz esse diagnóstico diferencial entre bexiga hiperativa e bexiga de esforço, e tem pacientes que tem a mista, ou seja, ela tem um componente de cada um, exatamente porque o tratamento é diferente. Para quem você dá remédio? Para quem tem bexiga hiperativa. Tem algumas medicações que elas servem exatamente para inibir essas contrações da bexiga, diminuir a urgência, diminuir a frequência, inclusive a noturna. Então, para quem você dá remédio? Para quem tem bexiga hiperativa. Ah, a paciente perde urina na tosse, no espirro, quando dança, essa não adianta dar medicação, não tem medicação para ela. Provavelmente vai fazer o exercício lá. Sim, o exercício funciona para os dois. Entendi. A fisioterapia funciona para as duas, então se você quiser, se não souber fazer o diagnóstico, você não erra, falando para perder peso, para fazer fisioterapia, fazer exercícios, né? E para ir no banheiro a cada três horas com vontade ou sem vontade. Perfeito. Indo para o polo da incontinência urinária de esforço. O paciente fez o tratamento clínico que a gente chama, fisioterapia, perdeu peso, mixões programadas, não funcionou, a gente vai para a cirurgia. Bexiga hiperativa, usou a medicação, fez fisioterapia, mixões programadas, a mesma coisa, perdeu peso, não funcionou. Você deu medicação, não funcionou, tem procedimentos cirúrgicos que são completamente diferentes, né? Então, para a bexiga hiperativa, por exemplo, a ideia é diminuir aquela tal contração. Não funcionou, você tem outras formas de diminuir aquela contração. E uma delas bem inovadora, que já existe há um tempo, é você, por endoscopia, entrar na bexiga, visualizar a bexiga e aplicar botox nessa bexiga. Porque, como qualquer músculo, você aplica botox no interior dessa bexiga e a bexiga diminui essas contrações. A gente tem dois minutinhos para encerrar o programa. Você precisa voltar aqui para que a gente fale detalhadamente sobre essas cirurgias. Mas eu tenho perguntas aqui, tanto de telespectadores, que fizeram o que a Rosa de Louveira, interior de São Paulo, diz aqui, que sofria com incontinência urinária, fez uma cirurgia, um procedimento não invasivo e que está ótima, está curada. Não sei se essa a gente poderia classificar como... Escurso. Não invasiva também, essa que você fala da toxina botulínica, se ela poderia ser classificada. Porque não teve corte, de repente, eu não sei como que... Porque as pessoas caracterizam como não invasiva. E eu tenho aqui, em contrapartida, um minutinho para encerrar, telespectadores que dizem que já fizeram cirurgias e que não tiveram o resultado esperado. Às vezes melhora, mas não cura. Para terminar, doutor, pode acontecer? Pode. Cirurgias não invasivas, na verdade a tal da faixinha, que é uma faixa que a gente suspende a uretra. Legal. Ela é a cirurgia feita para incontinência urinária de esforço. Essa é a não invasiva? Mais ou menos, você leva o paciente para o centro cirúrgico, anestesia ele, faz dois pequenos cortes e passa a faixinha. Tá. É um pouco invasiva, você não abre o abdômen para fazer isso. É minimamente invasiva. É minimamente invasiva. O botox também é minimamente invasivo. Se a cirurgia for bem indicada, a chance dela ter cura é de mais de 90%. O que acontece é que se você indicar a cirurgia para quem tem a bexiga hiperativa, ou seja, você falhou no diagnóstico, a bexiga hiperativa não vai funcionar. O paciente vai continuar perdendo urina e ele vai dizer que a cirurgia não funcionou. Na verdade ela foi mal indicada. Então precisa ter a indicação correta. Por isso que não pode faltar o bom profissional e o empenho do paciente de fazer os exames direitinho, de buscar realmente, porque às vezes a pessoa quer ouvir uma resposta. Você quer logo partir para a cirurgia, doutor, que para algumas pessoas pode ser mais simples. Ah, vou fazer a cirurgia logo e já resolve o problema. Se não for bem indicada, não resolve. Aí não adianta, né doutor? Vou passar os contatos. Infelizmente o nosso tempo está acabando. Deixar os contatos do doutor Danilo, que é urologista. 0-11-5051-5969, 5051-5969 e 5051-4877. O doutor disponibiliza um e-mail. E quem não conseguiu anotar agora, não precisa ficar preocupado, desesperado, desanimado. Me pergunta lá no Facebook, que eu vou ficar muito feliz de poder te dar o contato do doutor. dr.danilogalante.icloud.com dr.danilogalante.icloud.com Se não conseguiu anotar, me pergunta no Facebook que eu vou te responder. E o site www.drdanilogalante.com.br Doutor, adorei te receber. Espero que você volte muitas vezes aqui, para que a gente possa falar também sobre as cirurgias. E olha, tem tanto assunto para a gente conversar. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, é uma satisfação. Com certeza eu volto convidado. Espero que a gente tenha ajudado tantos telespectadores que mandaram mensagem. Infelizmente não dá para responder todo mundo. Fiquem com Deus, aproveitem bastante o feriado, curtam bastante a família. A gente se vê amanhã aqui no Consulta ao Doutor. Tchau. 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 Tchau.